Vira e mexe me perguntam aqui nos comentários do canal sobre o The Ultimate Fighter, se volta, não volta e finalmente agora trago novidade. O reality show que foi lançado em 2005 teve um total de 28 edições, 150 episódios foram para o ar. E no dia 30 de novembro de 2018, o programa foi descontinuado por um motivo óbvio, a falta de demanda, de audiência. E realmente não tinha mais como. 13 anos praticamente com a mesma fórmula, o mesmo modelo acabou saturando completamente o público. Sem contar que desde o início, esse programa, como qualquer outro reality, depende pesadamente de carisma, tanto dos treinadores quanto dos participantes, dos lutadores. E é muito simples comprovar o que eu tô dizendo, é só pegar as temporadas que fizeram mais sucesso. Foram as primeiras, né, enquanto ainda era novidade, foi o TUF 10 com Rashard Evans e Quinton Jackson batendo boca praticamente o dia inteiro, ainda mais com pesos pesados, incluindo o famigerado Kimbo Slice. O TUF 14 com Michael Bispe e Jason Mayhem Miller, gerando barraco atrás de barraco. Teve o da Ronda Rousey com a Mischa Tate, também uma edição muito agressiva. O do Conor McGregor com Uriah Faber, eles não se enfrentaram, mas geraram ali situações cômicas. John Jones versus Chew Sonnen, algumas versões brasileiras. Aqui eles explorando a rivalidade entre duas das principais equipes, não só da Flórida, mas do mundo, American Top Team e Black Zillions. Mas de novo, depende de controvérsia, de treta. Se for um ambiente impregnado pelo respeito e boas vibrações, não tem jeito, não dá audiência. E a maioria das edições foram assim, né, maçantes, arrastadas, sem muito entretenimento para as massas, considerando também que a maioria das lutas é de baixa qualidade, vamos falar a verdade. Mas um ano e meio fora do ar parece que já foi o suficiente para dar uma arejada. Ainda mais agora, em tempos difíceis, em que conteúdo esportivo é raridade, na televisão e a ESPN Plus, que transmite o Ultimate nos Estados Unidos, está caçando conteúdo para atrair a audiência. O que Dana White disse é uma rádio afiliada da própria ESPN, que está trabalhando nesse momento para lançar uma versão remodelada do show. Nesse bate-papo, o presidente do UFC chegou a citar nominalmente possíveis treinadores. A escolha estaria entre Kamaru Usman contra Jorge Mazidal ou Jorge Mazidal contra Kobe Covington, sendo que Paulo Borrachinha e Israel Adesanya correriam por fora. Vocês lembram que recentemente Dana White disse que tinha uma coisa muito interessante para o Jorge Mazidal e não era exatamente a luta contra o Kamaru Usman? Eu especulhei aqui que provavelmente seria um duelo contra Conor McGregor? Pois bem, eu estava errado. Era uma edição do The Ultimate Fighter com seu ex-amigo e atual inimigo, Kobe Covington. O próprio Covington confirmou essa possibilidade em bate-papo com o site MMA Fighting e na sequência já deu início aquele ataque verbal que estamos acostumados, dizendo que se encontrar por aí o Jesus das ruas vai jogá-lo de cabeça no cimento. Notem que existe uma nova regra na American Top Team estipulada pelo dono, Dan Lambert, que dois lutadores da mesma equipe não podem se insultar em público, a não ser que eles tenham uma luta marcada ou alinhada. Pois está aí, vão ressuscitar o Tuffy e é a possibilidade concreta desse retorno ser baseado em todo tipo de baixaria e polêmica criada por Kobe Covington. A grande questão é o que vão fazer com a disputa pelo cinturão? Tirar o Mazidal dela e jogá-lo no reality show para dar audiência é desvalorizar o posto ocupado por Usman? Quem que o pesadelo nigeriano pegaria na sequência? Leon Edwards pela segunda vez? Tyron Woodley pela segunda vez? Seu companheiro de equipe Gilbert Durinho? Enfim, quem torcer para o retorno do reality show, está aí a novidade. De repente, com um espaçamento maior, com uma produção mais caprichada feita pela própria ESPN, as coisas engrenam. Ainda não se sabe detalhes sobre eventuais mudanças ou qualquer coisa do tipo, mas tudo será informado ou aqui no canal do Sexto Round no YouTube ou lá no Instagram do Sexto Round. O link é o segundo na descrição. Tem conteúdo lá pelo menos uma ou duas vezes por dia. E como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre essa novidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre um aliado que temos para a superluta John Jones vs Francis enganou sair do papel. Para conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.